Você sente mal? Não, eu penso que a gente não... Como é que eu vou dizer? Não entra muito no espírito. Mas não tem nada a ver a carne com o espírito. Tem a ver, sabe por quê? Não, qualquer coisa. Eu que quis tirar a carne. Uma opção? Uma opção, uma opção de jejum. Uma opção de jejum, eu que quis. Por quê? Porque se na palavra está dizendo que Jesus fala assim, quando você jejuar, então ele está esperando que a gente de uma hora jejue. Ele não é uma coisa que vai ser uma vez na vida, outra na morte. É uma coisa assim que você... Se você faz a opção de jejuar, é algo que você... Você tem entendimento. Não tem um tempo assim para o jejum, é certo? O jejum, você faz o tempo que você quiser. As pessoas falam assim, ah, Daniel jejuou por 21 dias. Isso no... Como é que fala? O que você vai pegar, machista? Deixa ele comer. Deixa ele comer. Deixa ele comer. Não, por que você levanta para mim? Daniel, ele fez jejum, o primeiro jejum dele foi 3 anos. Se você lê na vida, foram 3 anos. Sim. Então, por que eu não posso jejuar um ano? Você tem um propósito aí? O propósito é matar a minha carne. Enquanto a vida, é difícil. Mas se ele fala que é... É, café também. Mas o café não. O café é assim. A gente fez o jejum de café, a gente faz, mas quando a gente... Uma vez em um mês, ou duas vezes em um mês, a gente toma. Sim. Entendeu? É, agora quando eu tomo, ontem mesmo a gente... Ele estava de off esse fim de semana. Ele tinha um mês lá que ele não estava off. Então, a gente aproveita para sair junto, porque ele trabalha. Aí ontem nós saímos, e nós tomamos café. E eu já não aguento mais tomar um copo de café. O corpo é assim, o corpo, ele é... Você é o que você come. Exato. Se você falar assim, eu vou comer só alface, o manhã inteiro, come só alface. Você come, eu sei. Eu vou comer só a carne de porco, eu come só a carne de porco. Você, você... Quando você for no teu cérebro, já afeta tudo. Prepara para isso. Só que a gente não pode, porque o nosso corpo, ele é um efeito de sistema, que necessita de... de todas as proteínas, de tudo que está na terra, tudo que está nos legumes, na carne, e Deus fez a gente assim. Eu sei. Até que quando o Pedro falou que não ia comer carne, Deus falou assim, olha, mata e come, tudo está no sol e sol. Exatamente. Eu disse, imagina, eu vou comer isso, e eu disse, não. Deus, eu te piquei. Eu não estou a carne em puro, eu... Então, assim, a gente não pode comer assim. Eu não estou falando que é puro, não. Eu amo carne. É uma opção sua. É uma opção sua. É uma opção sua. É só a carne vermelha, eu não estou a comer frango. É, eu não estou a comer frango. Eu não estou a comer frango. Eu tirei um caviar do meu cardápio. Caviar holandês. Eu como caviar mexicano agora. Não, 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 não. Salmão também você come? Eu amo, mas eu faço assim. Olha aí, eu acho que é viado rico, né? Eu compro no posto e guardo em pedaços, porque é só eu, né? Ainda faço assim, o filé dele, assim, só grego. Eu faço aquele spray que joga o sol para o mesmo, quando quiser. Eu jogo ele assim, com ele, a pedisteira. Eu como, eu compro ele no posto, ele é inteiro assim. Eu peço ele inteiro e parto em seis. Fecha. Não, ele vem com a casca. Ele vem, ele vem, aquela... Como se tivesse cortado o peixe assim. Aí eu compro assim. E mando partindo em seis. dois postos para cada um. Assim. Mas às vezes está na promoção. Oito a liga, nove a liga. Ele diz, I will. E quanto a gente pode ficar? Aqui, eu compro, quando for na promoção, um pedaço assim, ele dá vinte, vinte e cinco ou vinte e quatro, dependendo do peso. Eu não acho. Pode cada mais. Aí não. Vou olhar a pregadora, a gente ama. Eu não acho muito caro, não. Mas, Roberto, eu acho que da carne, o que eu estou falando é assim, nós nós somos, nós somos, vamos, vamos, eu vou dizer, nós nascemos no passado na carne, né? Nossos pais, nós nascemos na carne. Mas quando a gente nasce do Senhor, se a gente nasce, você sabe que você até ensina isso. Se a gente nasce do Senhor e nós nascemos em espírito, ainda que o nosso corpo precisa de alimento, de comida, dessa comida toda que a gente tem que o Senhor fez, ele vai pegar mais o peixe, é só para você. Eu acho que ele já pegou tudo. Come tudo, isso aqui, ó. Ele já pegou. porque a vida espiritual ela pode lutar com a carne. É, o espírito lutar, é diferente de brigar. Ai, não. Olha, agora este chile não está tão picoso, nem o senti. O que passou? Não, põe mais, põe duas, três, não está picoso. Eu não meti assim de contrabando e não, não passou nada. Põe mais, mas, porque eu estou na igreja, por 53 anos. Se eu ouvir para a igreja, eu tinha 8 anos de idade. Você ficou 18 anos. 8 anos. Era um moleque. Mas eu sentia a cidade de mim para a cidade de Jesus. Era um moleque. 7, 8 anos. Fico moleque, 7, 8 anos. Não entende? Eu entendi o que estava com Jesus. Eu levantei a mão. Fui para frente, fui para o que estava. Daquele dia diante, tem uma consciência de ver o que é ser cristão, porque ele tem que ser carnal. Aí, no longo da vida cristã, você vai perdendo o balanço. Eu já vi muitas pessoas que perderam o lado da balança só por do espiritual e se perderam. Outros se perderam o lado do carnal e se perderam mais ainda. Você tem que ter um balanço na sua vida para você não se perder. Então, se você for um crente balanceado, eu chamo de crente sadio. Aquele crente que não vê malícia em nada, não vê pureza em nada, é realmente pura, e o prazer dele que é servir ao Senhor. E servir ao Senhor é liberdade. Exatamente. Enquanto a religião bota aquele monte de fardo, eu não sou assim, não, servir a mim é uma coisa leve. Mas o nosso, meu, por exemplo, eu, a gente está fazendo. Quando eu tomo café, eu vejo assim, que eu não tenho mais aquele desejo que eu tinha antes. então eu vejo assim, que a gente já conseguiu dominar a carne nesse sentido. Por exemplo, então essa gente, perguntando, essa gente que, ah, se eu sem café, não pode amarecer. Não, eu acho horrível. Gente, gente que fala que sem café não pode... Ah, sim. Tem gente que fala assim, não, eu preciso tomar café todo dia. Peraí, então, você não é livre. Você não é livre. Porque uma pessoa que fala que ela tem vício em café, como eu já vi muitas pessoas falando, tem vício em Coca-Cola, ou tem vício em chocolate, não é livre. É. Não é liberdade. Agora, eu gosto de você tomar um café de manhã, né? Não, não, não. Não, você não te toma. A gente toma 5, 6 cafés por um dia. Ah, isso é bom. O americano faz com esse copão de café assim. Aí eu acho assim, ridículo. Mas quando a primeira vez que eu fiz o jejum, a primeira vez, que eu nunca tinha feito na minha vida, que o pastor mandou a gente fazer, já tem anos, eu tive dor de cabeça por vários dias, de tanto que eu era cafezeira. Ainda já tomava um por dia. Um por dia. Mas era vício. Eu sei que era vício, porque eu não conseguia, eu fiquei, lembra? Eu fiquei tremendo, uma dor de cabeça horrível, e eu não estava dando conta. Aí eu vi, peraí, tem alguma coisa me dominando. E era o café. Porque nos três dias eu fiquei ruim, aí à noite, como é que foi? Eu cheguei a tomar o café, né? Aí passou, passou a dor de cabeça, aí eu vi que era o vício do café. E eu também tinha carne, né? Não é que é vício, carne é um alimento. mas eu não podia ficar sem café. Eu não podia. E agora a gente fica, não morreu, e eu pego proteína de outros alimentos. E não é que eu seja não, é pode. Não, assim, que eu quero é que eu quero virar andar no patatismo. É, não, mas eu quero dominar carne. É modo de vida, modo de vida. É, mas não, eu quero dominar carne. Eu quero que a minha carne não tem bem na minha carne. A nossa carne é o pecado que habita em nós. Não habita bem. O Jesus falou, ele falou, a carne não dá nada a preste, então por que eu vou dar alimento para a minha carne? É igual, por exemplo, ver um filme, é, um filme que, 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 não, que erótico, mas, nós fomos no cinema ano passado, ano atrasado, que a minha irmã veio, né? Ou foi ano passado que a minha irmã veio? Ah, mas você ficou no cinema, Não é lembrando? Não, não, mas a gente foi ano passado para nós, foi ano atrasado. Então, a minha irmã veio ano atrasado, a gente foi no cinema com ela. Eu amo ela mesmo. Eu amo Will Smith. Eu amo, e a gente, eu fico conversando com ela, ela falando de filme, que ela gosta, que ela vê, que ela, ela, ela sempre vai. Aí eu falei assim, eu gosto muito do Will Smith, acho ele tão lindo, e os filmes que ele faz. Aí ele foi, olhou no computador, na internet, aí olhou lá, para ver se estava fazendo, estava fazendo filme com o Will Smith. Então a gente foi assistir. Vamos perguntar de comer. Pois é, quando chegou lá, um filme, não tinha nada de erótico, quase nada, quase nada, mas o filme era, não sei se vocês insistiram, é que ele era ladrão, e eles roubavam, assim, tinha uma mulher que era alada também, eles tinham uma organização enorme. lembram desse filme? Mas se não me engano, nós já assistiam aqui, não foi, moleque, o Célulo com a Fita? Qual o nome do filme? Do nada, eles entravam assim, cartão, no mundo do mundo, passavam a pé das pessoas, não se realiza, não se lembra. não se lembra o nome do filme. Você assistiu aqui, ou o Célulo com a Fita? o Célulo com a Fita? Olha, ele levou o Célulo com a Fita. Eu nem terminei de assistir, não gostei muito. Então, mas ali, eu falei assim, olha como esse filme, ensina as pessoas a roubarem, e enquanto a gente estava vendo o preview, todos os previews eram de homossexualismo. todos os filmes, não, os comercials que passam, gay, uma coisa gay, eu falei assim, mas peraí, você está vendo? Então, assim, são informações que você recebe na tua alma, então, se a palavra está dizendo, e você pregou isso ano passado, você pregou a carne do espírito, você pregou, isso, e aí, eu já estou nisso há bastante tempo, eu estudando, essas coisas, então, eu estou vendo assim, que a igreja, está alimentando muito a carne, no geral, não estou falando da comida, estou falando da alimentação, muitas coisas que a gente vai recebendo informação, música, internet, e cinema, a gente está recebendo muita informação, e você vê a paqueta da igreja. Se você deixar você, se deixa as coisas no espírito facilmente, que vivem só para a carne. Exatamente. A gente que é cristão, tem que ser diferente, porque a nossa luta escritual, é uma luta muito complexa, é muito terrível, porque, hoje em dia, eu não sei, daqui 15, 20 anos, Deus não vai voltar, ou no próximo mês, eu não sei como é que vai ser, hoje à noite, a nova geração, sabe, a minha neta está vindo aí, não sei se ela vai encontrar daqui 20 anos, porque, está uma coisa tremenda, as igrejas no Brasil, estão uma vergonha, vocês têm visto, estão uma vergonha, porque antigamente era só o mundo, o mundo dentro da igreja, é, mas é porque as pessoas não estão praticando, é o espírito, por exemplo, jejum, você não faz jejum, lá uma vez ou outra, não, você tem que, é toda semana, você tem que viver, jejumando, minha carne é mentirosa, invejosa, é problemática, a carne é tudo de ruim, por que que eu vou ficar dando, não, eu não quero, e a gente nesse, esse pastor da, dessa igreja, eu falo muito, essa que é verdade, não, não, eu gosto de, não, quando é o tema, agora, esse pastor americano, é muito assim, bem, apaixonado pelo senhor, apaixonado, é muito bom, não sei o que é brasileiro, não, tem um brasileiro, que eu não sei o nome, ah não, sei o nome dele sim, José, então não é brasileiro, é brasileiro, é José, é sério, é sério, é sério, mas é assim, lá, misturado, misturado, tem vários, tem muito etiano, tem uma igreja, tem muito etiano, muito americano, e tem alguns hispanos, igual eu, a gente chega, todo domingo, nós assistimos, fantástico, sabe, como que as coisas, eles estão, olha, só está faltando, Jesus, está faltando, mais nada, gente, o mundo já entrou, dentro das igrejas, minha mãe, fala que as coisas, estão fantásticas, não, está dizendo o povo, como que o povo, está sofrendo no Brasil, lá, lá na cidade, que minha mãe mora, uma mulher, matou, um menino, de seis anos, só porque, ela queria um dinheiro, mas só que, de quem era o menino? O menino, ela não, ela fazia unha, ela era uma recúria, nessa casa, fazia unha, da mãe e da filha, e a filha, tinha um menino, de seis anos, e a mãe, ia lá, para ela fazer a unha, a mãe, morava em outra casa, e ela, doida na cabeça, resolveu, raptar o menino, para pedir dinheiro, que ela devia, sete mil dólares, é, vinte mil reais, e ela, ela devia, vinte mil, e ela, queria pedir, trezentos mil reais, ela falou assim, ah, não ia resolver minha vida, eu vi o depoimento dela, lá na cidade, da minha mãe, dinheiro, ela matou o menino, não, nem, ela, ela se, como é que fala, ela se, não, paniqueu, como fala, paniqueu, entrou em pânico, entrou em pânico, porque, ela, 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 percebeu, que ela tinha feito, matou o menino, cheirinho, nem esperou, nada de resgate, nada, matou o menino, porque ela, não queria, que a pessoa descobri, que era que foi ela, é, que ela tinha tirado o menino, da escola, entendeu? Aí, acho que ela, pensou assim, vamos descobrir, que fui eu, pegou, matou o menino, botou ele numa mala, levou pra casa dela, ou, pegou um táxi, levou pra casa dela. Não, não, esse é só outro caso. Não, esse caso é o mesmo, pegou, pegou o menino, tá na, 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 eu posso mostrar. O que vimos no YouTube, que tu me ensinaste, era que, ela, tinha uma relação, extramatricional, com o marido dela. Isso é o que falaram, não sabe o que ela disse? Ela disse que, não, o depoimento, eu posso te mostrar. Ela disse que, não tinha nada a ver, ela matou o menino, ela saiu com o marido da, da, da cliente, uma vez, mas já tinha passado. Mas, ela falou que, ela queria o dinheiro, porque ela estava em conta. de dinheiro, de dinheiro, e ele falou que gastou, 300 mil, que ela, eu sabia. Você falou que gastou? É, tem aquele jornal, ela não desvia isso, não. Na Bandeirante, tem um jornal, que chama Cidade Aberta, nossa, aquele jornal, meu Deus do céu, é uma coisa absurda, essa, ela larga, o brasileiro, o brasileiro, o brasileiro não era desse jeito. Perdeu a noção do... O Brasil não era assim, o Brasil há 30 anos atrás, era um país assim, é... Tinha violência. Tinha violência, mas era uma coisa assim, mais, 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 mais leve. É, não era essa violência absurda? Muito pesado, muito pesado demais, parece que os demônios, aumentaram o truque de demônio do Brasil. Os demônios foram soltos. Sabe? Roberto, nós que somos do Senhor, a gente tem que se preparar mesmo, porque o homem como exército, porque antes da vida do Senhor, se a gente não se colocar como exército, e como... sério, esse pastor, eu fazia um estudo lá, nessa igreja americana. É, 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 eles... Ele tem que ver o osso do cara da carne? Não. Essa, essa é. Sim, ele comece assim, como você. Agora ele, por que você morreu? Não, não, ele fez. Ele teve que morrer. Não, mas ele comece como ele. Come todo o osso, toda a carne. É, ele, ele... É, mas, 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 tá bom, tá bom. E aquele menininho lá, que você levava da igreja, como que ele tá? O... O... Ele é de quem mesmo? De uma. Como que ele tá? Tá grande. Gente, não tem, tem dois anos. Mas, ela foi, a mãe dele foi em, foi em, foi em, a zona. A doida. A doida. Casou? Ah, não, arrumou um outro homem, ela traiu ele. Gente, é uma confusão. Eu não gosto nem de falar. Eu sei, mas e aí, ele tá dizendo, eu gostava de ver. E aí, que ele é autista. Eu gostava de ver. Ele é autista, a gente não tem na tia. Ele tem o trabalho, ele tem o trabalho, ele tem o trabalho, ele tem o trabalho, mas eu pago. Agora, mas, qualquer ano daquele cheiro, ele tem a direita. Mas ela, eu não sei, ela vai voltar. Gente, do céu. Ela foi embora. A cabeça do meu, já tá assim. Se você souber, quantas coisas, o que aconteceu. A gente não quer ficar falando. O que aconteceu? 31. 31? E esse, não aconteceu nada, porque viu tudo isso. Eu não aguardo nada. Porque o homem madurou, depois de 45 anos, né? Ai. Demasiado. Não, tomara que não, não tomara que seja já. É isso que eu falo, que às vezes a gente fica chorando das nossas coisas, mas se a gente for olhar pra trás, tem gente sofrendo, nossa, é perigo. Eu trabalho no hospital, eu sei o que é sofrimento. Não, não vou falar nada, mas eu sei o que é sofrimento, eu sei o que é pessoas passarem, eu trabalhei com pessoas, várias empresas, pessoas com problemas terríveis em casa, sabe? Mas foi, eu sei que não, meu Deus do céu, um dia uma mulher foi lá com uma injeção para dor, ela tava com uma dor, dor no corpo, põe a injeção nela, e é de prática quando você vai na injeção, quando a injeção volta a aranha, é muito doída. Ou você faz no músculo gordo, do braço, ou então tem que ser no glúteo mesmo, né? E eu falei, tem que fazer no glúteo, porque a injeção dói muito. E ela, uma moça nova, abaixou a calça pra poder ter injeção, eu olhei assim pra ele, é possível, eu levantei a blusa dela assim, toda marcada, toda roxa, apoiando o marido, e quietinha, eu falei, não, aí chamei a estrada social, chamou a polícia, porque tem gente que sofre demais. Mas você sabe que aqui também tem violência? Tem. Eu tenho uma cliente que trabalha com a Miss White. Eu tenho uma também. Trabalha com... Ela não trabalha com shelter diretamente, mas com as mulheres... Assim, faz almoço pra arrecadar dinheiro. Não, não, não. Acho que a violência, a violência pegou um nível tão alto, tão avassalador que as igrejas não estão conseguindo seguir. Porque antigamente as pessoas viam a igreja como uma casa de escape. Uma cidade de refúgio, um hospital espiritual. Hoje virou opressão. Então a pessoa está tudo... Então assim, não sabe pra onde vai. Foi isso que a gente tem que estar no espírito. Porque se a gente vier na carne, a gente não vai perceber nem a volta do Senhor. A gente... Ah, mas já está vindo, mas está dizendo que... Ele está falando assim, vai ser no abrir piscar de olhos, mas ele fala assim, mas vós não está desapercebidos, pra vocês não saberem o que está acontecendo. É, tem que tomar tempo do que está acontecendo aí, né? A gente tem que estar preparado. Essas coisas todas... O presidente? Meu Deus do céu. Uma loucura. Isso tudo aí, ninguém está entendendo, compreendendo que é camparaço. Gente, se Deus falou que as coisas vão acontecer, então tem que ter alguém lá pra começar. Você não está na... no dia que o meu veio agora? Não, não, não. Qual não? Um branco, um testemunho, um lugar na América toda. Não. Um americano? Não, brasileiro. Brasileiro. Eu vou pôr no Brasil, olha aí. Eu tenho a profissão pra ele. O do Trump, diz que o Trump tem só dois anos de governo. Dois anos e quatro mil. Ah. Se é que... O solito vai dizer, não, eu não posso. É isso assim, eu vou dizer isso. Não é nossa cara. É solito assim. Não é nossa. A gente está falando do Trump, do apocalipse, essas coisas todas. Mas, hoje ele falou uma coisa interessante, que às vezes a gente está mais preocupado com o anticristo do que com o Cristo. Com o Cristo. Então, assim, as pessoas... Não, o que vai acontecer? Não, eu... A gente tem que saber, está informado, mas você tem que saber também que é o Senhor que a gente tem que conhecer. É. Conhecer. O povo está só na igreja, mas não conhece o Senhor. O povo está tão pobre de conhecimento hoje. Não é isso. É falta de atenção. Se Deus chamou a Nabucanassor su sirviente, ai, mijo. Ai, mijo. Então, já não temos que publicar pela massa, não? É lógico. Isso. A gente preocupado. Mas o que você está falando? Ou seja, que não vamos preocupar de que o Trump, que o outro, que o negro, que o branco, que o rojo, que o amarillo. Não, se Deus chamou a Nabucanassor, mi siervo, que? O coração? O Trump também é o meu. Esse ou esse mesmo matou com a minha família? Não, eles vão simplesmente obedecer, é o que ela está falando, a ordem de Deus. o que você não tem que saber é que Deus está no controle de tudo. Ele faz tudo, ele que põe, ele que tira, ele que faz, ele que, é igual, nós perdemos um amigo no Brasil com câncer, e foi no Brasil ano passado, ele estava bem, normal, né? Falei, né? Foi enterrado toda semana. o crente da igreja, deu um câncer, ele pegou, puf, todinho. O cérebro, o pé, o cérebro, o pé. E morreu assim, entendeu? Foi rápido? É, menos de um ano. Não, o câncer, foi rápido, porque a gente ficou sabendo quando ficar com o câncer, mais tempo, que esse ano, do meu pai, foi três meses. É, mas não é. O médico sempre está, três meses, é, é, o meu pai foi assim, pode falar, não é problema, não é problema, não é problema. Fica contado. Pode comer. Não, meu pai foi assim, meu pai foi em outubro, pega uma costaninha de porco, em 2011, ele começou, não, não é problema, Não é problema. Não é problema. Nas costas, morte. Aí foi no ortopedista, aí o médico passou exercício pra ele, massagem, não sei, fisioterapia, e continuou com a dor. Aí a gente até orou aqui, porque ele estava, é, né, passando mal, a gente tinha oração, a gente tinha orando, orando. Aí isso foi o mês de novembro, começou a fazer outros exames. Aí tirou radiografia, aí apareceu uma, uma, uma coisinha no, no pâncreas. E essa dor nas costas era no pâncreas? Na direção do pâncreas, né, nas costas, na direção do pâncreas. Parece no músculo, parece no músculo. do pâncreas. É, aí, é, deu uma coisa. Mas aí não sabia ainda. Esquita no micro-ondas. Esquita no micro-ondas. Olha, você tem quarto, estúdio, outro quarto? Sim. são três quartos. Não, não, estúdio. mas é dois quartos, dois quartos, um, é, três quartos. É. Aí o, ele foi, é, fez a, como é que fala? É, tomografia, que fez raio-x, mas estava aquilo assim, fez a tomografia. Aí na tomografia, tinha dado, também, uma mancha. Mas eles, acho que eles são devagar demais, aqui, uma semana, já sabe que é câncer, já que não é câncer. Aí, em dezembro, eu fui, aí eu conversando com o meu irmão, aí o meu irmão falou, é, eles fizeram um exame de sangue, depois do tomografia, eles fizeram, aí na contagem, né, aí disse que era, ele tinha, eu disse, eu acho que ele tinha, eu acho que ele tinha, eu acho que ele tinha, 77. Já, tem quatro anos que meu pai faleceu. Aí, em dezembro, em março, meu pai morreu. Dezembro? Dezembro. É? Em dezembro que eles, que desceitaram mesmo. Não, ele fez a biópsia. Ele chegou a fazer química? Não, escuta, ele fez a biópsia em dezembro. Aí, não deu câncer na biópsia. Como? Não deu câncer. Aí eu estava toda feliz, achando que... Eles pegaram uma parte que não estava infectada. O pâncreas é, ele é cumprido assim, né, eles alcançam, porque fez pela garganta, foi pro esôpago. E aí, deu, não deu. Mas em janeiro, em janeiro, isso é o resultado, que não é câncer. Mas ele já estava ruim. Ruim. E o... E aí, ele... Aí, eu não vou, né? Não, 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 não. Ah, e... eles começaram já a dar coisa pra eles, da... alimentação já... Foi literal. Você por sonda. É, por sonda. mas não deu pra fazer, não deu pra fazer cirurgia, nem quimioterapia, nem radioderapia, porque não é que estava avançado. É porque ele... O coração dele estava... Ele precisava colocar umas válvulas na época, ele não pôs. Ele falou, não vou pôr, não vou pôr, não vou pôr. E tinha que fazer o catederismo, ele não queria fazer. Aí, o médico falou, se fizer cirurgia por causa do problema no coração, o catederismo é o que faz pelo braço, pra ver onde está entupida a veia, quem foi o o catederismo? E o cateder. Fez, é, a gente estava no catederismo, mas o o aspecto. Sim, ele entrou pela veia, ou pela subcláfia, ou pela perna, ou pela perna, ou pela perna. Tá feio. Eu também falei pra ele assim mais. Mas, ele morreu em três meses. tem muita gente que está muito, agora, muito crente está indo, você percebeu? Muito. Mas, é porque o senhor já está. A gente não pode perceber que não é em dois anos, não. É criança, é jovem, todo mundo. Mas, vocês são peóricos, comem frutos, comem vegetais como loucos. Quem? Não há cáncer. Como é isso? Os brasileiros. Por que o brasileiro tem cáncer? O câncer não é. depois do que você come. Não é do que eu come. É um movimento dentro de você. É, mas eu penso que é do que eu come. Sabe por quê? A minha amiga... O pessoal tem essa coisa na cabeça. Não, Roberto, a minha amiga perdeu o filho dela com três anos de idade. E não era o que ele pensava, deixava ele pensar. Ele, a alimentação dele era mamadeira de açúcar, mamadeira de Coca-Cola, mamadeira de... Pra mim, o que falou do câncer é açúcar? Não, não. Ah... Meu pai comia açúcar igual doido. Você tinha diabetes? O meu... Não tinha diabetes. Não tinha diabetes. Meu pai, nós fomos criados na roça com plantação, com tudo. Mas o que ele pouco comia de açúcar, ele ficou horrorizado quando nós fomos lá. A minha mãe começou a mostrar pra ele a plantação, as coisas lá. e assim... Vai no cabelo. Hã? Então, mas não sei. Não, a minha mãe não mora lá. Ela tem... A gente tá postando a casa que ela mora. Ela mora no bairro, mas o câncer está lá. Ela mora no câncer. E tem as coisas... A água, é... Goiaba, porque tinha uns 30 pés de goiaba. Aí, o que eles faziam? Pegava, e a barra. É... Mamão, mamão, doce de mamão. É... Abóbora, tinha abóbora, doce de abóbora. Banana, doce, bananada. Era tudo doce. Eu fui criar, meus dentes ficaram tudo cheio de cárie, de tanta... Todos nós, muita cárie, por causa de... Eu sei... A Berta, a gente já era... A Berta, a Berta, a Berta, a Berta, a Berta, olha só, eu orei quando meu pai ficou doente, eu orei para o Senhor o porquê que as pessoas têm tanto câncer e o que o Senhor falou em mim é o açúcar, eu tenho certeza como é o excesso de açúcar que o povo pode. Me custou muito tempo descobrir o que ela dizia, porque eu disse, ai, eu não quero que a gente veja que estamos uma louca, não? Para dizer isso, dame tu a habilidade de encontrar alguém que se esteja de acordo com ele e o encontre se come por três horas, ser um gringo. Eu pensei que tudo isso que ela diz é o açúcar. E ela diz, mas tem açúcar, tem o sal, que é perigo também, mas eu... é três ou quatro filhão? Que causa câncer? Eu não, porque tem três bilhões, que é o açúcar, é tudo tem a ver com o câncer, mas não que seja um fator pregondial para aquilo. Porque o câncer, ele é assim, é uma célula subconsultora que você cria, o autor não consegue combater. condonação, quando ela resolve assim ser rebelde. É difícil. Agora me explica, por que que há cem anos atrás não tinha perecidência de câncer? Não vai me dizer que existia, mas aquela coisa que era mãe, a cem anos atrás, nem o que não tinha. O negócio é que não divulgava. É de setenta anos para cá. Quando a gente morreu, quando a gente morria, várias doenças que é uma coisa para a gente divulgar porque não tira esse encontro. Mas você pode, se você observar, eles descobriram a doença, não é como você está falando, que não tinha. Tinha, você está dizendo que tinha. Mas como é que eles descobriram de menos de cem anos para cá? E você acha, qual foi a doença que matou a ela? Não sei. Fica bem, fala. Ah, que ele era gordo. Não. Olha a pergunta. Rei o qual? Rei Herodes. Herodes? É. Herodes. Não sei. O rei o que? Comido de? Bicho. Bicho. O que é o comido de bicho na linguagem hebraica traduzida em português? Eu não sei. E quando você abre a ferida do câncer no condo externo, no condo externo, que é a ferida disso? Está tudo podre. Você abre a ferida, está cheio de gatinhos. E a pessoa viva ou não? A pessoa o que? Viva ou não? A pessoa está vendo os bichinhos. Mal cheiro, e a pessoa vê. Você acha que ele tinha câncer naquela época? Foi câncer que de hoje ele morreu. Ele cresce. Está sendo lei. É o que você está acreditando. Ele assumiu que assim é por... Ele fala assim, que você entende? Comido de bicho. porque não é essa que cria bicho no seu corpo que você morre. Que a pessoa... Apodrece. Mas, por exemplo, a... Como é que chama? Como você traduzia a sua sofrania? Não, a diabetes. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.